É isso aí, já estamos de volta e agora eu quero falar da ASPMJ, porque a ASPMJ, ela está sempre promovendo eventos para os seus associados e essa semana começou o Futebol Society e a Bocha, então você que é sócio da ASPMJ sabe que sempre vai ter uma programação para você, tanto no esporte como eventos sociais e culturais, está aí as imagens do Futebol Society, o pessoal aí, todo mundo ali já começando o campeonato e já na expectativa de levantar o caneco, é sempre acirrado, muito disputada as competições da ASPMJ, então você está vendo as imagens aí, um abraço para a Zayra, para o Jorge e toda a equipe deles que sempre promovendo eventos para você associado e a Bocha também, tem a Bocha começou essa semana e muita gente participa, é interessante que o pessoal, olha lá, tem gente ali que tem a mão, é aquela coisa de precisão, está vendo as imagens aí, o pessoal participando e você também, se você não é sócio da ASPMJ, você está vendo a programação que tem lá, sempre com evento para você, olha só, você vai ligar no 3433 5052, 3433 5052 e vai se associar, porque é muito fácil, é muito prático e é super barato, porque é descontado em folha, o valor, olha assim, desse tamanzinho, na folha, é, então você pode usufruir de tudo aquilo que a ASPMJ oferece e lembrando a você, se você é sócio da ASPMJ, você também é sócio do JEC, do Tricolor, porque tem uma parceria e você pode usufruir de tudo aquilo que o JEC oferece aos seus associados, show, né? Então corre lá, você que não é sócio, corre lá, mais uma vez o telefone 3433 5052, 3433 5052. Agora ainda falando, né, de esporte e também de paraolimpíada, a Rússia, olha só, a Rússia foi banida das atividades paralímpicas, vamos ver. A corte decidiu manter a decisão do Comitê Paralímpico Internacional de banir todos os atletas ursos dos jogos que começam no dia 7 de setembro. Segundo o tribunal, a decisão do comitê foi proporcional às circunstâncias. A Rússia foi punida depois que um relatório denunciou um grande esquema de doping com a participação do governo. Amostras de urina dos atletas eram substituídas antes dos testes de doping. Além de afetar modalidades olímpicas, o relatório cita 27 amostras de atletas de oito esportes paralímpicos. O Comitê Paralímpico Internacional foi mais rigoroso que o Comitê Olímpico, que deu às federações de cada esporte o poder de liberar ou não a participação de atletas para a Olimpíada. No atletismo, por exemplo, todos foram banidos da Olimpíada. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philip Craven, disse que é um dia triste para o movimento paralímpico, mas espera que seja também um novo começo para o Comitê Russo. Na Paralimpíada de Londres, a Rússia ficou em segundo lugar no quadro de medalhas. Olha, na verdade não é surpresa, se está dando a Rússia. E tem mais. Na Olimpíada, não na Paralimpíada, na Olimpíada foram pegos alguns casos de doping. Nós vamos trazer essa matéria amanhã para você. Foi pegar alguns casos de doping e tem russo no meio. Tem russos envolvidos, chineses, russos, não me lembro bem, acho que do Afeganistão, mas tem acho que 11 ou 12 atletas que foram pegos no doping. Agora, logicamente, tem a contraprova e eles têm recursos e aquela coisa toda, mas foi pego. Na primeira prova já acusou. E em cima de tanta polêmica, de tanto cuidado, o mundo em cima desse tema e o cara ainda vai lá e se dopa, né? Que coisa. Então, vamos esperar para ver aí, mas a Rússia está fora, está eliminada da Paralimpíada. Falando em Paralimpíada, que já começa logo, logo, inclusive a tocha vai passar aqui, viu? A única cidade que não é a capital que vai receber a tocha Paralímpica, né? Nós vamos estar cumprindo isso aí também, esse evento aí, que também é um marco para a nossa história aqui, né? Mas o Eduardo Paes já está falando sobre a Paralimpíada. Vamos ver aí como é que vai ser a coisa. O presidente Temer permitiu que a Prefeitura, através de uma discussão antiga que a gente tinha de um financiamento, aportasse recursos aos Jogos Paralímpicos. Algumas empresas estatais estão patrocinando os Jogos Paralímpicos, então o nosso compromisso é realizar Jogos Paralímpicos incríveis. A venda de ingressos aumentou enormemente e do jeito que os cariocas e brasileiros curtiram as Olimpíadas, eu não tenho dúvida, eu já estou começando até ficar preocupado, já está cheio demais os Jogos Paralímpicos, eu achando que eu ia ter uma vida mais tranquila ali na operação da cidade, eu estou achando que a gente vai ter tanto trabalho quanto as Olimpíadas. É isso aí, tem que ter muito trabalho mesmo, porque é um evento que o mundo vai se tratar aqui, é um segmento paralímpico e é a competição da superação e vale a pena assistir e olha só, a TV BE junto com a TV Brasil vai transmitir ao vivo os Jogos para você, você vai acompanhar ao vivo aqui na TV, então nós vamos ser a única TV que vai estar passando ao vivo a Paralímpica. Se você gosta de acompanhar o esporte paralímpico, já sabe que a opção vai ser aqui na TV BE junto com a TV Brasil. E os atletas, como é que será que eles estão se preparando, como é que estão os ajustes finais, vamos ver aí, pode soltar. No golbol é preciso fazer silêncio. A gente precisa ouvir a bola, a bola tem guizos dentro do interior da bola e a gente precisa ouvir a trajetória dela. A expectativa da modalidade é de trazer medalha na Paralimpíada. As seleções masculina e feminina lideram os rankings mundiais e pretendem ir além da prata dos rapazes em Londres. Com o nome de artilheiro, Romário é esperança de gols pelo ouro. Vamos lutar aí para juntos meus colegas, né, coletivamente, conseguir essa medalha juntos aí. Mas a molecada a gente está firme e forte também jogando aí. Enquanto o golbol persegue a primeira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, o futebol de cinco domina a modalidade. Três edições, três medalhas de ouro e agora a busca pelo teto e o campeonato. Não é isso, Jefinho? É isso mesmo. Estamos com o nosso objetivo aí de buscar nossa medalha de ouro. Será uma competição bem especial, bem diferente aqui no Brasil e esperamos conseguir nosso objetivo e dar essa alegria à torcida brasileira. Há nove anos o Brasil não perde nenhum torneio no futebol de cinco. Um dos responsáveis é Ricardinho. Eleito o melhor do mundo, ele quase ficou fora da Paralimpíada por conta de uma lesão na perna esquerda. Explicaram que dependeria muito da minha força de vontade também. E isso, aí eu fiquei tranquilo porque eu sei que isso não falta em mim, modéstia à parte. Eu sou uma pessoa que procuro me dedicar bastante, confio muito em Deus, entrego sempre na mão de Deus e fui à luta. As treze delegações ficam em São Paulo até dia 31 e depois partem para o Rio de Janeiro. O Brasil vai ter sua maior delegação em uma Paralimpíada com 279 atletas. O objetivo do Comitê Paralímpico é ficar entre os cinco primeiros no quadro de medalhas. Eu digo mais, eu acho que vai vir entre os quatro primeiros. que interessante, né? A superação de certos sentidos que nós temos, que se agustam, a falta de visão, o ouvido fica e eles vão pelo som. Isso é interessante a gente acompanhar, ver e é exemplo de vida, tá? Superação. E nós vamos estar acompanhando, como eu já falei, vai ser ao vivo os jogos da Paralimpíada aqui na TV, você vai acompanhar. Agora vamos falar do futebol, vamos falar um pouquinho do Corinthians. O Cristóvão, treinador, técnico do Corinthians, já tá sentindo a pressão de ser treinador do Corinthians. Tá um pouco além da conta. Não tem necessidade pra isso, porque a equipe não tá... no campeonato não tem ninguém maravilhoso. Tá todo mundo no mesmo nível. E o Corinthians, que não tinha esse crédito todo, tá ali. Tá ali. A gente faz tempo que nós estamos ali disputando ali na ponta. Com todas essas dificuldades que a gente vem passando, nós estamos ali sem dever nada a ninguém. Então, é... eu tô contente, tô feliz e... Tá aí. E vamos falar sobre a Copa Sul-Americana. Tem jogos hoje, começa aí, vamos ver aí quem que joga. Pode soltar. Nessa quarta-feira, dois jogos, às 21h45, Figueirense e Flamengo. Olha, o Flamengo vem a Florianópolis e o Santa Cruz recebe o Sport, isso pela segunda fase, é jogos de ida ainda. E tem também a Copa do Brasil. Vamos ver aí. Pode soltar a tabela. Copa do Brasil, nessa quarta-feira, 19h30, dois jogos. O Santos recebe o Vasco e o Atlético Paranaense, o Grêmio, 19h30. Já um pouco mais tarde, às 20h45, depois da novela, né? São Paulo e Juventude. E o Atlético Mineiro recebe a Ponte Preta, esses dois jogos, às 20h45. tem transição da TV, logicamente, tem que passar a novela, né? Meu Deus, acabou. Mas eu volto amanhã, eu volto amanhã com muito mais informação de Sport pra você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Aquele beijo do coração. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser e ele adquirir. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho